Aqui tem, aqui tem corpo e alma, aqui tem gente, novidade, a gente falou que tava pra chegar osmose, chegaram já muitas peças, só um pouquinho do que ainda tá por vir, mas já tem bastante coisa de osmose aqui, olha essas saias, que coisa mais linda, gente, pro verão, agora você vai arrasar com essas saias de osmose, tem ó, três cores aqui, uma jeans normal, né, a gente mostrou a amarela e a salmãe também, que tá muito legal, esse vestido tá um espetáculo, gente, olha só que coisa mais linda, com flores, animal print, tem o detalhe aqui, e deixa eu mostrar o detalhe das costas também, que é bem legal, Olha as costas desse vestido, gente, que coisa mais linda, aberto, olha só, tá maravilhoso, tem calça jeans também, né, a gente colocou o modelo aqui, mas tem vários outros modelos, tem blusas também incríveis, vestidos maravilhosos, que chegaram não só da osmose, mas de outras marcas também, olha essa blusa amarela que linda, vai usar muito amarelo nesse verão, vale a pena você vir conferir, tem os vestidos de festa também, pra você que tem uma festa importante aí, precisa de um longo, precisa de um curto, pode vir pra cá que você vai encontrar também vestidos maravilhosos, tem os casacos, as camisas, muita coisa linda, tem peças da coleção de inverno em promoção ainda, então vale a pena você vir conferir, porque tá tudo maravilhoso, coleção incrível, aqui na Corpialma, você vai ficar muito bem vestida, vai pagar um preço muito legal, tenho certeza que você vai amar. Telefone daqui é 2464-9478, e o endereço aqui é Dr. Renato de Andrade Maia, número 489, é bem pertinho do Senai, tem estacionamento na porta, tem que vir pra cá, porque aqui tem Corpialma, vem pra cá.